Olá, concurseiro! O novo concurso da Caixa já foi confirmado. O edital está previsto para sair em fevereiro. As 4 mil oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira. 2 mil para o cargo de técnico bancário e 2 mil para a área de tecnologia da informação. O requisito para concorrer é possuir nível médio de escolaridade. A carreira tem remuneração inicial de R$ 5.658 mensais. E além da boa remuneração, os funcionários da Caixa ainda contam com vários outros benefícios e vantagens, como auxílio 13ª Sexta Alimentação, auxílio creche ou babá, participação nos lucros e resultados. Além da possibilidade de participação em plano de saúde, plano de previdência complementar, programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento profissional e de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes. Se você tem nível médio e está em busca de um emprego público na área bancária, fique atento, porque o edital está vindo aí. Inclusive, a Caixa já assinou o contrato com a organizadora, que será a Fundação SES Grand Rio. Sendo assim, não perca tempo. Saia na frente dos concorrentes e inicie imediatamente os estudos visando a uma vaga de técnico bancário na Caixa Econômica Federal. A Central está com turmas abertas para te ajudar a ser o próximo aprovado. Vem com a gente!